E aí galera, beleza? Febatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Among Us E bom galera, hoje eu tenho um objetivo que é bugar o Among Us porque estou utilizando o nick Felipe Não Eu não consegui botar Febatista não, então vai Felipe Porque se eu for o impostor, que é o caso, e me expulsarem, vai aparecer Felipe Não Era Um Impostor, entendeu? Porque quando você é impostor, ele fala, era o impostor e como eu tenho um não no final do nome, vai aparecer que não era o impostor E aí isso vai bugar a mente de todo mundo, vai bugar o Among Us e vai simplesmente fazer tudo e ir para os ares galera Então, aquele cara ali estava meio estranho, ele estava me observando demais, então eu vou vir para cá, eu vou vir aqui Vou fingir que eu estou fazendo um negócio aqui e vou, sabe o que? Desligar a luz galera, desligo a luz, subo aqui Belezinha, tem muita gente andando junto Eu vou matar esse cara Matei, beleza Acharam ou será que foi outro corpo? Foi outro corpo, beleza, foi outro corpo Ok, eu só espero que a galera ache que não sou eu Porque na realidade, não é Porque meu nome é Felipe não, entendeu? Corpo no reator, quem é e onde? Ah, como arruma essas luzes? Cara, como arruma as luzes? É fácil, pô, você vai lá, troca a lampadinha e foi Beleza, é, não tem nenhuma informação, ninguém falou nada, o povo votou Eu vou dar skip, eu vou dar skip porque não sei nada, não sei o que aconteceu, não sei quem é um assassino E o gêmeo sabe que é o Quack, hein? Porque o Quack é o meu parceiro de crime E alguém votou nele, então alguém está desconfiando do Quack galera Beleza, a gente sobe aqui Vamos arrumar essa luz aí, vamos arrumar a luz, vamos arrumar a luz Vem pra cá Eu tenho que ajudar, né galera, tem que ajudar Ou aqui, ó, a gente vem aqui e começa a fazer o caos, ó Essa luz aqui não vai arrumar, é nunca, arrumou Beleza, foi Aí agora a gente desce, vem pra cá Eu tenho que fazer um trabalho, gente, de pessoa normal, né Então a gente vem aqui Não, eu não quero fazer isso Beleza, vem aqui Fingir que não vou matar ele, né Porque senão ele vai estranhar Aí agora, calma não, eu vou vir pro outro lado, né E eu que não quero ficar perto dele Calma não, eu posso dar sabotagem Eu vou desligar a luz de novo, galera Ou eu posso fazer outra coisa e crawl nele, né Opa, acharam algum corpo O Quack tá matando, hein, galera O Quack tá, ó O Quack não tá perdendo tempo, não E o gêmeo viu Mas é o preto que tá achando que é o vermelho, hein Olha aí, suspeito do vermelho Eita, laranja e eu inocentes Laranja não é de mim Pera que cor eu sou, eu sou rosa, beleza A galera tá achando que é o vermelho Bom Eu sou inocente Eu não sei o que falar, você tá muito suspeito Nem sei o que falar, galera Eu nem mandei nenhuma mensagem no chat A galera Meu Deus, se eu tivesse votado no preto A galera ia ter A galera ia ter tacado o inocente fora Eu devia ter votado Né, porque isso ia ajudar Mas eu não sabia se eu votasse no preto Ia dar ruim, galera Mas beleza, vem pra cá Volta Eu vou fingir que eu vou fazer a mesma missão que eu ia Então vem Abre esse trem Beleza, vem pra cá Ok Desliga essa luz, né Já faz esse daqui Ok, vem pra cá Opa Caraca, gente O povo não para de morrer Ô, Quack Deixa eu matar uma pessoa, Quack Só matei um vermelho Quem onde? Eita Preto Eu vou mandar preto Ah, tô suspeitando do vermelho e preto E aí? Mandei 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 Eu vou votar no preto Vou votar no preto Vou votar no preto Vou votar no preto Não é porque eu não vou votar no vermelho, né Que é o meu amigo É o meu parceiro de crime Mas o meu voto que fez a diferença, galera O meu voto que foi lá no gêmeo e falou assim É você Tchau, pretinho, meu querido Ó lá Não era o impostor E a gente ganhou, galera Ha, ha O Felipe não E Quack Os melhores amigos Os melhores impostores Venceram essa partida Foi um ótimo trabalho em equipe, galera Foi ótimo Bate aqui, Quack Bate aqui Dá um high five na sua tela comigo Vem Boa Mas bom, gente Vamos pra próxima partida, né Bora Gente, acabou de começar aqui uma partida E a gente bugou a partida inteira Não, vocês vão ver Alguém apertou o botão Bugou feio Cá, 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 cá Meu Deus, gente A gente fez um super bug Aqui no Among Us Eu não sei se vai tá Quando passar Mas calma Vocês vão ver Vocês vão ver Basicamente O mapa Normal E o lobby Se juntaram num só Tanto que a gente pode trocar de cor aqui E também pode Não consegue sair da sala Na realidade Isso que é Não, calma Ó, todo mundo falou assim Ó, bugou tudo Tá tudo bugadão Todo mundo vota em mim É, só colocou pra falar isso O meu também Não, calma Eu quero mostrar pra galera o bug Quero mostrar pra galera o bug Vamos, gente É, vamos Skip Vamos, vamos Eu quero mostrar o bug Pra vocês, galera É agora, galera Olha aí Olha aí, tá vendo? Ó o PCzinho aqui Eu posso trocar de cor, ó, galera Não, que bug é esse? Ai, o impostor botou problema de oxigênio Mas, ó A gente pode trocar de cor Que que é isso, galera? E o lobby aqui Tá tudo estranho, ó Você tá vendo que tá todas as letras Todas as palavras Umas em cima da outra E, meu A gente quebrou o jogo, galera O que que é isso? Eu posso trocar de cor Dei na partida Ó, vou trocar pra verde escuro E a gente não consegue sair, ó Não tem como passar Tá bugado A gente também não consegue ir pra baixo Pera Eu consigo dar use Não Acabou, galera Porque o O impostor botou o problema no oxigênio Mas, meu Que bug massa, galera Será que a próxima partida vai tá bugada? Bora lá Beleza, galera Eu e o Murilo Somos impostores aqui Então o nosso objetivo é matar E, bom, gente Eu quero ser um impostor bom Mas eu quero ser pego Só pra bugar a mente da galera Sabe? Porque eu quero bugar o povo Então o que a gente faz? Mata esse aqui Vem aqui pra cima Beleza Ninguém viu Entra na ventilação Como se nada acontecesse Sai da ventilação Perfeito Agora Ai, meu Deus Tem um corpo ali em cima Eu vou sair Beleza Ai, meu Deus Será que ele vai me ver? Ele vai chamar o corpo, né? Ele viu Ele viu O cara viu eu saindo E o corpo lá em cima E aí? Será que ele vai perceber? Foi o Jão, galera Foi o Jão Aí Vamos lá É uma boa, hein? Se ele ver, foi bom Ok No cubra de mim Rosa vindo de lá Tinha corpo lá Tinha corpo lá Vi não Eu vou falar assim Vi não Vi não Não fui eu Não fui eu É o branco Vou votar no branco Rosa Susleito Você também É Suspeito Você também é suspeito Tá aqui ali, ó Pro branco Tá aqui pro branco Beleza E aí? Quem Quem que a gente vai votar? Eu voto no branco Ou causo uma intriga? Tem um task de animação É bom pra você, meu querido Eu também tenho A de matar vocês Bom, vou dar skip Só pra dar mais votos Contra eu Certo? Tomara que ninguém vote em mim Tomara que ninguém vote em mim Cinco Quatro Três É os momentos mais tensos Dois Um Vai Beleza Beleza O branco E o amarelo Votaram em mim E por causa do meu skip A gente sobreviveu Mas também votaram no branco Né? Então eu posso tentar matar o que? O amarelo O amarelo Votou em mim Vou até voltar aqui pra cima Que doido, hein? Vou vir pra Não, calma Vou vir aqui pra baixo Vou vir aqui pra baixo Tá, o Murilo tá ali O que que eu vou fazer? Vou fazer uma sabotagem Não, vou esperar um pouquinho Vou esperar um pouquinho Até eu preciso matar o amarelo, galera O amarelo é o meu alvo, gente O amarelo é o meu alvo Só não sei onde ele tá Mas a gente vai atrás desse menino Amarelinho Amarelo Vem pra cá Eu quero que alguém chegue, hein, galera Eita, tem muita gente vindo Tem muita gente vindo Mas talvez seja esse o melhor momento, hein De eu tacar o negocinho de luz Boa Luz Problema na luz Passa aqui Ai, não consegui Mata esse aqui Mata Boa Ok, abre aqui Beleza Sai, 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 sai Volta, volta, volta Belezinha, belezinha, belezinha Ha, ha Boa, Murilo É nóis, fi É nóis Vem pra cá Sobe aqui pra cima Meu Deus, galera A gente tá na bala, fi A gente tá matando geral Boa Tá, pode sabotar Não, porque a luz ainda está bugada Vem aqui pra baixo Vou fingir que eu vou fazer Opa Ferrou, hein Lascou Lascou-se, galera Lascou-se Ferde escuro Ok Eita, e aí, hein Coé branco Eita Coé branco Rosa, viu? Eu não vi nada Viu o quê? Oxi Diz que tem task de animação Coé branco Vou falar a mesma coisa Coé branco Eu vou votar nele, galera Eu vou votar no branco Então, porque fugiu Ihhh Vou votar no branco, galera Vou votar no branco Tchau, João Tchau, João Votei nele, galera Votei nele Eu quero é a treta Eu quero é a discórdia Neste Among Us Tudo bem que eu queria ser pego Só pra tempo Meu Deus Todo mundo votou no João E não é ele Tchau, João Meu Deus Meu Deus Bom, gente Mas, ó Como tem poucas pessoas Eu tô pensando em matar alguém na frente de outra pessoa Só pra eu ser pego E ter aquele negócio de Felipe Não era um impostor, galera Beleza? Até porque eu confio no Quack E eu sei que ele vai conseguir Eita Beleza Calma, calma, calma É aqui pra cima, né? Vem aqui Vão arrumar Tô segurando Beleza Boa GG Foi Arrumamos Vem aqui pro outro lado Vou fingir que eu vou fazer isso do cristal Porque, né Querendo ou não A gente tem que esperar o tempo Pra eu poder matar alguém Né? Tem cinco segundos Eu acho que eu vou matar o verde E aí a gente vê a treta Beleza Sai daqui Ok Pode abrir boa E aí, amarelinho Beleza? Vou seguir ele Vou seguir ele O Murilo nem me esperou Ô Murilo Eu pensei que você ia me esperar Fih Eu pensei que ia dar tempo de eu me entregar Galera Está na hora de botar em prático O meu plano de bugar o Among Us Então por isso Irei matar alguém aqui Bem no meio mesmo Pra alguém ver Bom Faz isso Beleza E vou embora Eu vou embora Vou fingir que o cara não viu Porque eu quero que eu seja expulso Galera Pela primeira vez No Among Us Eu quero que a galera me expulse Beleza? Olha aí, ó Laranja já falou Rosa Ok Beleza Vamos ver Rosa Beleza É agora, hein Olha só que lindo O branco está O branco está me defendendo Matou na minha frente Desculpe Desculpe Mandei um desculpe Mandei um desculpe Mas vamos ver como que vai aparecer na tela, galera Certeza? Fiz Um Trabalho Ruim Fiz um trabalho ruim Rosa Noob Ha ha Muito bom, né? Rosa Noob O cara já começa a me xingar, né? O cara já começa a me zoar Coitado de mim Deixa eu aprender a ser um impostor certinho Mas na realidade Mal eles sabem Que eu quero ser pego mesmo Só pra ver se consigo bugar aí O Among Us da galera E aí? Vai conhecer o Thanos, Rosa Vou lá junto com o Homem-Aranha Ha 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 Vou lá junto com o Homem-Aranha, gente Vou lá dar um abraço no Peter Parker Beleza, gente Meus dias estão contados Pelo menos eu fiz o povo da sala dar uma risada E isso já valeu a pena E vamos ver o momento do bug, galera Se eu vou conseguir quebrar esse jogo Ó, e o azul não voltou em mim Então provavelmente A galera vai voltar no azul Pensando que ele era o meu companheiro Olha aí, ó E... Xablau Felipe não era o impostor Ha 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 Olha aí, galera Ha ha E aí? E aí? E aí? Era impostor ou não? Ha ha Aí fica na mente da galera E aí? Vai bugar ou não? Buguei a mente da galera? Talvez Mas, gente Eu vou ensinar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like E até o próximo vídeo, galera Beleza? Bote aqui nos comentários Alguma sugestão de vídeo Among Us E é isso, gente Até o próximo vídeo Falou E não confie em ninguém Tchau